Para fortalecer a família brasileira, Dilma vai construir mais 2 milhões de moradinhas. E ao mesmo tempo, melhorar o sistema de saúde e construir 500 UPAs, as unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas. Além disso, ela vai criar 6 mil creches e pré-escolas, oferecendo mais tranquilidade aos pais e as mães e uma aprendizagem adequada às nossas crianças. Segurança é outra prioridade. Hoje, Dilma vai investir fortemente em policiamento comunitário e articular programas que protegem os jovens das drogas. E para aumentar o poder aquisitivo da população, vai continuar reajustando o salário mínimo acima da inflação e gerar ainda mais empregos. É assim, com essas ações integradas, que Dilma vai apoiar a família brasileira.